Olá gente, boa noite ou boa madrugada, né? Porque pra mim aqui é madrugada. Então nós vamos tentar agora fazer um sabão em barra azul, me pedir especificamente azul potente, né? E como esse ele tem um alto poder de limpeza, poder branqueador, eu resolvi fazer mais ou menos uma fórmula pra ele. Mas eu não vou deixar de colocar soda, não vou usar óleo, mas vou usar outros ingredientes. Eu não sei se vou usar o refil, o tiramanchas ou se eu vou usar o sabão em pó. Conforme eu vou fazendo a receita, vocês sabem que eu dou uma decisão. Eu vou derreter essas duas barras em, vou dizer, dois litros. Um litro e novecentos, por quê? Porque 100 ml nós vamos colocar aqui para dissolver. Se não, uns cinquenta, então vai ser um novecentos e cinquenta. Eu botei uma colher de suco dessa aqui, de soda, tá? Deve dar uns oitenta gramas, de sessenta a oitenta gramas mais ou menos. Então eu vou ralar. Aqui dentro já está o açúcar, eu deixei aqui dentro já o açúcar. Três colheres de sopa de açúcar, que eu vou colocar já para derreter junto com o sabão para a gente poder antecipar essa receita. Tá bom assim? Então eu vou ralar o sabão e depois eu continuo com vocês. Gente, já ralei, tá? Tá aqui as duas barras, terminei de ralar agora. Ó o saquinho aqui, tá? Cor bonita, né? Um azul bonito. Já dissolvi a soda, como eu já mostrei a vocês, olha. Botei só um pouquinho, já está dissolvida para adiantar, tá bom? A glicerina já está praticamente feita aqui, né? Eu já dissolvi, coloquei os dois litros de água, ou um litro de novecentos e cinquenta. Vou colocar aqui o sabão e vou levar o fogo para derreter. Assim que estiver totalmente derretido, volto para a gente poder terminar a nossa receita, tá? Vocês lembram que eu tentei fazer uma vez sabão assim? Não deu certo. Vamos ver se dessa vez vai dar certo, né? Não vai dar nenhum problema, né? Porque aparentemente é uma receita fácil, mas o meu deu problema. Daquela vez eu não consegui descobrir o que eu errei. Mas vamos ver, tá bom? Até lá. Gente, então vamos dar continuidade, tá? Já me decidi se não vou usar o tiramanchas, nem se... Vou usar sabão e pó, tá bom? Vacileia um pouquinho. O que eu estava vendo aqui é só dissolvendo. Vou ter no fogo rapidamente, ó. Mas... Engraçado que ainda tem uns pedacinhos, mas derramou no meu fogão um pouquinho ainda. Tá? Mas isso depois eu ligo. Isso é o de menos. Esses pedacinhos aqui não tem problema nenhum ficar, não. O ideal seria que não ficasse, né? Mas se eu deixar mais tempo lá, aí vai ficar um pouquinho meio difícil. Vocês vão ver que eu vou colocar o sabão em pó. Eu coloquei de 180, porque são várias medidas. Chegando a quase 200. O copo daquele descartado. Então a gente mexer. A maneira de mexer já tem que modificar. Eu não quis dissolver na água. Eu quis fazer assim mesmo. Vou só trocar aqui de colher. Essa aqui é... Essa baixinha aqui é melhor. Tem mais firmeza. Tem uma pelotinha aqui do... Do sabão em pó. Ó. Fica que a consistência dele mudou. Tá bom? Vamos tentar fazer um... Um sabão azul. Azul. Bem forte. Porque depois daqui eu vou fazer outra receita. Com ele. Estou fazendo essas barrinhas pra fazer outra receita, tá? Se ficar algumas... Algumas... Alguns pedacinhos de sabão em pó, assim. Vou servir como enfeite. Agora, gente. Nós vamos colocar a soda, tá? Colocando a soda. Vocês vão ver que vai dar ponto. Rapidamente. A colher... A colher... Tinha que ser aí... Chata. Olha o que eu gosto mais de você. Ó. Já está. Bem... Bem espesso. A tendência é ficar mais ainda, tá? Então, aqui é uma colher de sopa de soda com 50 ml dissolvida e 50 ml de água, tá, gente? Vamos dar uma batidinha rapidinha. Para que tudo se misture. Talvez ele vai ficar um pouquinho baixinho. Porque eu estou com pouca forma. E eu vou usar essa forma aqui. Mas como vocês já estão vendo, olha. Gente, parece até um sabão líquido, né? Olha que beleza. Tá? Espero que dê umas varinhas boas aqui pra gente. Nossa azul potente. Potente por quê, André? Porque eu usei meu sabão de pó caseiro. Meu sabão de pó caseiro. Tem o bicarbonato. Meu sabão de pó caseiro. Tem outras coisitas más. Que eu já... Esse sabão de pó eu tenho a receita dele aí, tá? Que tá no canal. Eu vou ver se coloco o link dele no final. Quero mexer bem pra poder dissolver, gente. Já poderia ter colocado ali dentro já, tá? Vamos esperar 24 horas. Ah, mas ele tá igual um sabão líquido. Do quadro assim, transformando ele em sabão líquido. Hum, saiu mesmo. Eu amo sabão líquido, gente. Acho que é porque há muito tempo da minha vida eu sempre tive vontade de comprar um pude. Aí hoje que eu consigo fazer, eu fico assim. De boa vai ser mesmo. Ligadão. Deus abençoe nosso sabão. Que dele vão sair outros. Ou outras receitas. Olha como tá uma geleia, gente. Olha como tá uma geleia mesmo. Hum, gel. Não vai ficar baixinho, não, gente. Não tem nada quanto a baixinho, não, tá? Mas vai ficar baixinho, não. Vai ficar numa altura boa. Agora eu não posso mais ficar raspando aqui, não. Mas ele vai ficar feio. Só um pouquinho. Eu não quero ele feio. Tá? Então vamos esperar. Ó, tá vendo aqui tem um pedacinho grande. Mas não tem problema nenhum. Porque nós vamos usar ele pra outra coisa, tá? E é sabão. E depois nós vamos cortar em barra. Vocês estão vendo aí, né? Tá lindo, gente. Fala sério. Gostou só o sabão, né? Também acho. Beijão pra vocês, tá? Eu tô falando baixinho pra vocês entenderem. Não é o vídeo, não. É porque uma hora da manhã, tá? Tá todo mundo dormindo. Beijos. Olá, gente. Bom dia. Voltamos agora com o resultado do nosso sabão azul potente. Azulão. Né? Não vamos dar o nome a ele. Eu cobri ele durante a noite com esse paninho aqui. Aqui, gente. Que eu também faço, ó. Simplesinho, mas eu faço. Então, vamos ver. Vamos soltar. Pra ver como é que ele ficou por baixo. Bom. Ó, nem foi preciso que eu... Pressionar se eu fizesse nada. Que coisa linda. Olha, essa aqui parece até que são enzimas. Né? Ai, que linda. Me apaixonei. Me apaixonei, gente. Ó, hoje eu tô com a camisa do Brasil. Tenho meu nomezinho gravado aqui. Porque hoje é meu aniversário, gente. Meus filhos já me presentearam. Já. E o maior presente que eu ganhei foi que meu pai sentou Jesus ontem à noite. Glória a Deus. Então, eu estou feliz. Né? Mas é. Que mais é mais. Essa bonzinha aqui. Ai, na hora de tirar aqui, eu dei uma... Agora, vamos cortar? Vamos cortar. Nós fizemos uma pequena multiplicação. Eu vou pegar só uma barrinha aqui. Já estou voltando. Vou pegar essa barra aqui, dessa cor aqui mesmo, mas não tem problema. Tá? Vamos ver se dá pra gente fazer de dois em dois. Lá, vou partir ao meio. Senhor, guia a minha mão, por favor, que ela é meia tortinha. Olha, gente. Ele ficou durinho. Ficou durinho, 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 durinho. Ai, que beleza. Bom, ele tem altura? Não. Quase. Deitado tem? Tem. Então, nós vamos fazer assim. Vou fazer essa mentira aqui. Ai, que gostoso. Até de cortar ele é gostoso. Então, nós fizemos uma pequena multiplicação. Eu iria chamar o de azulão, mas eu não coloquei... É... Não, é só que eu tenho aqui. Eu não coloquei anil. Eu dei preferência em colocar o sabão em pó caseiro que contém anil. Tá? Que contém anil também. Olha, gente, como é que ele tá assim, ó. Minha porta, não. Gente, deixa ele descansar, tá? Porque ele foi colocado soda, então vocês não vão usar ele logo. Dei um prazo de dez dias ou mais. Tá certo? Dei um prazinho de dez dias ou mais pra poder estar fazendo o uso dele. Tá? Não tem doze horas ainda, não. Eu fiz ele em uma e meia da manhã. Olha, aqui a frente dele. O verso, ó. Duro. Ele ainda não secou. Tá? Mas o nosso sabão azul, nosso azulão potente. Eu vou colocar azulão assim. Não tem problema não. Nosso azulão potente. Deu certo, gente. E vai vir agora o de coco também, tá? Ah, eu queria machucar. Ele ainda tá ainda em processo de secagem. Ainda tá? Mas a gente tem que cortar pra não endurecer mais. Porque eu creio que ele ainda vai endurecer muito mais. Sim. E menos de... Tem exatamente... Onze horas e vinte minutos que eu fiz. Não. Onze horas e dez minutos que eu fiz. Então, ele tá assim, ó. Essa barra bonita. Tá? Ó. Deixa eu fazer uma pirâmide aqui. Não sei se vocês estão vendo direitinho. Não. Tão vendo. Ficou muito lindinho, né, gente? Ó. Vou aproximar pra vocês verem aqui a barrinha, ó. Que tá realmente durinha lá atrás também, olha. E tem assim uma espécie de... Ficou tipo a enzima. O anil, né? Que continha no sabão em pó. Tá? Com uma barra, nós fizemos... Né? Esse sabão maravilhoso. Uma não, gente. Duas barras. Então, de duas barras... Fizemos três, cinco, sete, dez barras. Uma grande economia. Tá? Então, isso aqui é pra você que não gosta de usar grande quantidade de soda. Então, aqui, pra quem não quer, é maravilhoso. Entendeu? Usar aquela soda mais forte. Vai limpar sua roupa. Isso aqui especificamente, gente. No caso desse aqui, eu só coloquei o sabão em pó. Então, você pode, se quiser, lavar a louça. Mas seria tipo uma pasta, é um pouco mais enrijecida. Mas ele é ideal pra lavar roupa mesmo. Se quiser usar pra lavar a louça, não há problema algum. Eu digo porque euzinho aqui, eu faço essas proezas. Ainda mais que esse sabão é cheiroso. É perfumado. Tá? Ó. Ele é perfumadinho. Então, eu vou tirar uma foto bem bonita, tá? Vou terminar de arrumar aqui. Cuidado pra que vocês não levem um susto. Porque tá tendo o jogo do Brasil, eu fico sempre gravando. Aí, sai um gol lá, eu levo um susto aqui. Tô fora. Não quero me assustar, tá, gente? Então, tá aqui a nossa pedrinha, ó. Tipo os enzimas que eu falei, tá? Agora, nós vamos fazer um de coco. Um de coco. E esse sabão aqui, exatamente, eu fiz pra que eu possa fazer outras receitas dele. Tá? Pra que não fique, o sabão fique babento, fique gosmento, como falam, né? Não reclamam. Reclamam com razão, porque gastaram produtos, né? Então, eu tô tentando fazer com que... É... Vocês não tenham gasto. E eu assisto a minha receita, né? É claro. Porque o interesse é esse. Fazer o certo. Também venho, gente, daqui a pouquinho, a próxima receita eu já tô gravando já. Tá? Porque tem muita gente que reclama que o sabão... Faz sabão em barra, sem soda. Ou com pouca soda. E ele endurece depois. Eu fiz um, deixei ele endurecer, tá? E vou... Mostrar a vocês como a gente pode afinar. Tá legal? A gente vai dar uma afinada. Vai dar uma afinada no sabão. Sabão líquido. Ó, ficou lindo o nosso sabão, gente. Um beijo bem grande pra vocês. Que vocês possam orar por mim. Hoje é o meu aniversário, dia 2 de julho, tá, gente? Dia do meu aniversário. Tô fazendo 48 aninhos. E, graças a Deus, o Senhor me permitiu ter mais um ano de vida, tá bom? Eu quero deixar uma palavra pra vocês, que hoje de manhã cedo eu li e me edificou. Deus queira que eu aqui... Não demore em encontrar. De demorar. Eu vou... Voltar aqui com vocês, pra poder deixar essa palavra. Não posso... Não posso deixar de falar. Eu vou procurar aqui e já já volto. Gente, já achei a palavra. É Salmos 11. Deus salva os retos e castiga os ímpios. No Senhor confio, como dizeis, pois a minha alma foge para a tua montanha como um pássaro, porque os ímpios armam o arco, põem as flechas da corda, com elas atirarem... Perdão, gente. Pois, eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as ocultas aos retos de coração. Na verdade, que já o fundamento se transforma, que pode fazer o justo. O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, Os céus, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas a sua alma emborrece o ímpio, e o que ama a violência, também. Sobre os ímpios fará chover laços de fogo, enxofre e vento tempestuoso, e eis a porção do seu corpo, porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. Então, o Senhor está de olho em nós. Nós somos os retos, nós somos os abençoados. Não que o Senhor não olhe por todos, não, o Senhor olha para todos. Com certeza Ele olha, tá? Mas você que está aí, ó, em dúvida, será que Deus está me olhando? Será que Deus está ouvindo a minha oração? Será que Deus esqueceu de mim? Não. O Senhor falou sobre a pálpebra, quer dizer que o Senhor não está dormindo. O Senhor não está deixando de ver o que você está passando. De repente, Ele pode estar permitindo que você passe por isso, como eu estou passando com meu pai agora, com a minha saúde, que você tenha essa experiência para que você se torne uma fortaleza, entendeu? E venha o que vier sobre você, você saiba vencer, certo? Então, um beijo bem grande para vocês e um bom dia. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL